e aí pipocas tudo beleza com vocês hoje o franguinho invadiu o vídeo mas já saiu correndo e mal apareceu sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal pessoal e hoje eu vou mostrar pra vocês o blu-ray do filme Homem-Aranha 2 o segundo filme da trilogia do Mirenha do Topo e Maguire lançado em 2004 sim vai completar 20 anos agora beleza? então né antes de começar você já sabe né só as pipocas mais inteligentes vão deixar o like no vídeo né e o resto né está tudo aqui então né sem mais enrolação vamos logo pro vídeo aqui nós temos a arte da capa com o Homem-Aranha e o Doutor Octopus ali no meio título é uma arte da capa um pouco simples né bem diferenciada mas até que ficou bem bonita e esse daqui é um filme muito bom né já é um clássico e sem dúvidas um dos melhores filmes de herói no cinema né aqui nós temos a lombada e aqui nós temos a contracapa é uma contracapa bem diferenciada só tem algumas cenas do filme aqui o Doutor Octopus é não tem a sinopse aqui nós temos os bônus até que vem bastante coisas e são bônus bem legais inclusive nessa edição aqui vem a versão estendida do filme né o Homem-Aranha 2.1 e é uma versão bem legal do filme aqui embaixo as informações de sempre e essa edição aqui vem o de legendas inglês, português, espanhol e francês né vamos olhar aqui a arte do disco aqui nós temos a arte do disco com o traje do Miranha sem o título né apenas com o 2 ficou uma arte bem diferente mas também ficou uma arte muito bonita né e aqui nós temos a arte interna como a cena do filme né do Homem-Aranha enfrentando o Doutor Octopus essa cena combinou muito bem na arte interna ficou uma arte interna muito bonita esse filme aqui também é um filme sensacional né bem, edição bem diferente né mas muito bonita e também vale a pena por causa do filme que assim é um filme muito bom sem dúvidas é o melhor filme da trilogia do Tobin e um dos melhores filmes de heróis já feitos né e na história após o acontecimento do primeiro filme o Peter continua tentando conciliar sua vida de Homem-Aranha com a sua vida normal até que num certo dia ele conhece o Otto Octopus né, o cientista e ele está tentando criar um tipo diferente de energia e num dia ele estava lá testando né, utilizando os 4 braços e acaba ocorrendo um grande acidente e o chip que o Otto usava pra controlar os braços acaba quebrando e agora são os braços que controlam ele e ele basicamente acaba ficando maluco e agora ele quer reconstruir a sua energia mesmo que isso acaba destruindo a cidade enquanto isso o Peter precisa escolher se ele continua sendo o Homem-Aranha ou se ele continua sendo o Peter Parker porque ele perdeu os poderes e agora precisa fazer essa escolha e salvar a cidade do Dr. Octopus e essa é basicamente a história do filme né e bem, realmente é um filme incrível né a história é muito boa o roteiro é muito bem escrito o filme tem muitas cenas marcantes até hoje né a batalha do trem é uma batalha muito boa muito bem feita e sem dúvidas a melhor cena do filme e além de ser um filme de ação também é um filme sobre os personagens né o Peter tem várias camadas e o desenvolvimento dele nesse filme aqui está muito bom e mesmo ser um filme que vai completar 20 anos até hoje o CGI dele é muito bom né os quatro braços do Dr. Octopus são muito bem feitos então para Homem-Aranha 2 minha nota não poderia ser outra nota claro que é 10 né porque realmente é um filme muito bom tem uma história muito boa é muito bem dirigido tem personagens incríveis e até hoje o CGI está muito bom recomendo para quem ainda não assistiu porque é um filme muito bom e um dos melhores filmes do Miranha junto com Se Volta Pra Casa e os filmes do Aranha Verso e realmente é um filme muito bom né então pessoal foi isso aí que o vídeo né espero que vocês tenham gostado ficou mais simples né um pouco diferenciado mas espero que vocês tenham gostado né então foi isso né espero que vocês tenham gostado não se esqueçam né deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho passa nos canais parceros e fui tchau e até o próximo vídeo e é tchau achou que estava brincando? não se esqueçam de deixar o seu mega like sua mega inscrição senão o Bully Maguire e o Dr. Octopus vão pegar vocês e eu que não queria encontrar eles hua ha 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 Tchau!